Música Passivo, quando a rainha chegou, não se esqueça, grande sucesso, a sabrosa festa da aclamação da nova rainha do Império do Congo, a brilhantada pela belíssima orquestra da Corte do Império do Congo, Kusodalola, que traz um belíssimo espetáculo, a apresentação da torneia Muto, eu sou o Bergo do Anjo, a apresentação do álbum Volumetrem, Mucambo, e claro, não esquecer dos clássicos desta maravilhosa banda. Aparece, meu nome é Janelo, a Xiluanda, Kusodalola, Ra-ta-ta-ta-ta!